Gente, seguinte, finalmente vai começar a reforma aqui do meu quarto, do apartamento. Como eu já mostrei pra vocês aqui no canal, mudei algumas coisas desde que eu me mudei, porém o quarto foi o único lugar que eu não mexi exatamente nada até então. A única coisa que eu mexi no quarto, na verdade, foi a cama que eu troquei, né? Comprei a cama queen, que antes era a cama normal, a televisão e o ventilador. E eu sempre falei pra vocês que eu não vi a hora de reformar o quarto e tudo mais, e finalmente chegou o dia da reforma, na verdade eu já comecei aqui a mudar as coisas. Deixa eu fechar a porta, porque o Gabriel não quer aparecer no canal. Enfim, já mudei aqui algumas coisas, já montei, então uma zona o quarto, então ignorem a bagunça, porém eu vou mostrar aqui pra vocês já alguns spoilers aí de como vai ficar o quarto e vou contar o que é que eu vou fazer aqui no quarto pra vocês. Gente, eu não vejo a hora de ver esse quarto pronto, sério, eu tô muito ansioso. O Gabriel veio aqui pra casa me ajudar a montar as mesinhas de cabeceira e tudo mais. Daqui a pouco a Laís vem aqui ajudar a gente também, porque vai colar papel de parede, enfim. Vai ser uma mudança completa aqui no quarto geral, o quarto vai mudar 100%. Mas deixa eu virar a câmera e mostrar aqui pra vocês já. A mesinha de cabeceira que eu comprei foi essa. Comprei duas desse modelo, igual. Comprei também junto com o meu pai a, opa, como chama isso aqui mesmo? Cabeceira. A cabeceira, no caso, vai ser duas cabeceiras de cama normal que vai dar a medida da parede inteira. Então eu encomendei com o meu pai duas cabeceiras nesse tom de azul petróleo. Inclusive eu vou deixar aqui o arroba do Instagram de trabalho do meu pai. Caso você seja de Campinas e região e queira orçar com ele, ele faz cabeceira, faz aqueles baú que põe em frente a cama, faz cama, reforma de cama. Meu colchão é da loja do meu pai também. Enfim, vou deixar aqui caso vocês queiram entrar lá pra dar uma olhada no trabalho dele. Vai vir o papel de parede, pegando essa parede inteira. Aí vocês vão ver depois, tá aqui o papel de parede. Qual foi o papel que eu escolhi pra pôr aqui na parede do quarto? Que mais que vai mudar? Vai vir a fita de LED, pegando toda a cabeceira que eu e o Gabriel foi lá agora comprar. Porque não vem a fonte de energia, eu não sabia disso. Enfim, vai vir os bocais aqui em cima também, na parte de cima da cama. A cortina, eu vou trocar também. Peguei uma cortina 60% blackout. Depois, caso vocês queiram que eu deixe o link. Aliás, eu já vou deixar aqui na descrição do vídeo o link das coisas que eu comprei. Que a maioria foi tudo da Shopee. Tirando a cabeceira que foi com o meu pai, eu vou deixar o Instagram dele ali na descrição do vídeo. Enfim, caso vocês queiram comprar alguma das coisas aí que eu comprei, vocês entram no link. Comprei também essa caneleta pra esconder o fio aqui da televisão, pra não ficar aparente esse fio. Comprei também, deixa eu ver o que mais pra mostrar pra vocês. A cortina é essa aqui, depois vocês vão ver instalada. Aqui é o que eu falei pra vocês que vai ficar em cima da cama, que depois eu mostro instalado também. E comprei um pra mim e um pra Laís, esse mini aromatizador. Nesse tom aqui mesmo, ó, clarinho. Aí eu comprei um pra mim e um pra Laís, que ela queria também. Enfim, gente, conforme eu for fazendo aqui as coisas, eu vou mostrando pra vocês. Daqui a pouco eu e o Gabriel já vai instalar a cabeceira pra poder ver a altura do papel de parede e tudo mais. Enfim, depois eu vou gravando aí pra vocês, assiste o vídeo até o final. Bom, gente, seguinte, já fizemos os furos aqui da cabeceira. A cortina que ficava no quarto veio aqui pro closet, ficou coisa mais linda. Depois eu mostro certinho pra vocês quando eu terminar de limpar. Mas, nossa, ficou tudo com certinho, ficou na medida exata. Enfim, agora nós iremos começar a pôr aqui o papel de parede. E a gata chegou. Gabriel não quer aparecer. Enfim, gente, esse é o papel de parede que eu escolhi. Ele imita um ripado. Laís vai ficar responsável por colar o papel de parede. Se ficar ruim, cobre a mamacita. Cobre a mamacita. Enfim, como eu falei pra vocês, né, vai vir nessa parede inteira. Aí aqui nós fizemos a marcação de onde fica a cabeceira. Então vai vir o papel de parede até aqui. E depois, só aqui na parte de baixo, pra economizar papel de parede. Já que o meio vai ficar com a cabeceira. Aqui eu coloquei já a caneleta, que eu falei pra vocês. Canaleta. Que eu falei pra vocês. Depois eu vou tentar dar um jeito de esconder melhor esse fio aqui. Mas já disfarçou bastante. E furei, gente. Depois eu vou dar uma de mão de tinta. Pra tirar esses negocinhos amarelos que é da cola que tinha. Enfim, aí vai vir a cortina e eu mostro pra vocês depois. Agora vamos instalar o papel de parede bendito. Que é a parte mais difícil, né, gata? Que massa. Bora. A gente fez uma pausa aqui. Sentei um pouco... Nossa, tô muito cansada. Cansa demais. Cansa muito por papel de parede. Gente, contrata alguém, sério. Mentira, gente. Eu não fiz nada ainda. Os meninos que tá aqui colando. A Laís e o Gabriel. Cara, tá ficando a coisa mais linda. Eu não vou mostrar pra vocês. Vou mostrar só depois. Hora que ficar pronto. Mas tá quase acabando. Acho que vai mais umas duas, né? Hora? Sim. É, também. Enfim, gente. Pra pagar o serviço deles, eu vou pedir uma pizza. Tá, amores? Ah, tudo bem. Tudo bem pra vocês? Ótimo. Então tá bom. Ai, gente. Eu quero ver esse quarto pronto logo. Enfim, vão acompanhando aí. Aliás, na hora que eu voltar aqui vai ser pra mostrar já o quarto pronto. Porque vai ser... Terminando de instalar o papel de parede, que é a parte mais difícil e mais chata. Aí vai ser pôr a cabeceira, trazer as mesinhas de cabeceira. Enfim, colocar os LEDs, essas coisas que eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo. Que aí eu já mostro com o quarto pronto, né? Como tudo ficou. E eu vou deixar pra gravar amanhã, durante o dia, por conta da iluminação e tudo mais. Então, tá daqui a pouco aí com o quarto pronto. Gente, seguinte. Finalmente, meu quarto ficou pronto. Cara, tô emocionado. Vocês não têm noção de como tá lindo. Sério, gente. Tá, tipo... Nossa, supri o total. Todas as expectativas que eu tinha sobre o quarto. Tá incrível. Incrível de lindo. Tá a coisa mais linda do mundo. Quem me segue lá no Instagram já viu, porque eu já postei por lá. Enfim, gente. Tô apaixonado. Vou mostrar pra vocês agora aqui no vídeo. Mas antes, só pra mostrar pra vocês. Caso vocês não lembrem, enfim. Aqui no closet não tinha cortina. Aí a cortina aqui ficava no quarto. Eu trouxe pra cá. Então, deu, nossa, muito mais aconchego aqui pro closet. Enfim, aí agora vai vir um tapete que a Lays comprou. Tô ansioso pra chegar. Vou mostrar pra vocês aqui no canal. Enfim, daí eu coloquei a cortina que ficava lá aqui. E agora, bora ver, gente, como ficou o meu quarto. Vou mostrar pra vocês tudo nos detalhes. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês gostaram ou não. O que vocês mudariam, enfim. Próximo ambiente que eu vou mudar vai ser o banheiro. Daqui uns dias. Então, vão acompanhando aí também. Enfim, deixa eu parar de falar e mostrar pra vocês aí. o tour pelo meu quarto. Gente, olha que coisa mais linda que ficou esse quarto. Trocar a câmera pra vocês conseguirem ver melhor. Olha isso, gente. Que perfeição. Enfim, aqui eu vou trocar ainda a roupa de cama. Comprar mais travesseiros. Enfim, isso aqui vai trocar. Mas, por enquanto, não troquei. Gente, essa cabeceira que eu falei pra vocês. Que eu fiz junto com o meu pai. Aqui. Ela pega a parede inteira de fora a fora. Então, achei que ficou incrível isso. De pôr a cabeceira assim, desse jeito. Era pra ser um verde músculo. Que eu amo. Porém, não achei o tecido pro meu pai fazer. Enfim, aí ficou nesse azul mesmo. Então, eu adorei, no final das contas. Aí, a gente veio colocando LED em toda a cabeceira por volta. Até lá, descendo. O papel de parede, como vocês viram, foi a Laís e o Gabriel que instalou pra mim. Muito obrigado, gente. Amo vocês. E vai estar o link aqui do LED, do papel de parede. Enfim, das outras coisas. Tudo na descrição do vídeo, caso você queira comprar. A cabeceira, eu vou deixar o contato do Instagram do meu pai aqui na descrição do vídeo. Comprei também esses três luminários aqui. Esses três spots pra por em cima, que deu total diferença. Depois, eu vou soltar pra vocês um take aí, a noite, de como fica o quarto. Aí, eu comprei essas duas mesinhas de cabeceira. Elas foram no Mercado Livre. Comprei também esse umidificador com cheirinho aqui pro quarto. Que, inclusive, tá com de lavanda. Aqui tem eu e minha mãezinha. Aí, do outro lado, ficou a outra mesinha de cabeceira. A decoração já tinha, depois eu vou trocar. Peguei essa cortina grandona, que é quatro metros. Pega a parede de fora, fora do jeitinho que eu queria. E ela é 60% blackout. Eu não queria ela 100% blackout, porque ia ficar muito pesado o ambiente. Enfim, a televisão, que eu já mostrei pra vocês aqui no canal. Ventilador. E é isso, gente. O que eu quero trocar agora aqui no quarto. O jogo de cama, como eu falei pra vocês. Talvez pôr um tapete aqui, um quadro ali em cima. Não sei ainda. Vamos ver aí o que eu vou mudar aqui no quarto. Mas, quero muito saber o que vocês acharam, gente. Vocês gostaram? Eu tô apaixonado. Eu amei. Amei, sério. Nossa, ficou muito melhor do que eu imaginava. Fiquei com muito medo de deixar o ambiente fechado. Ou diminuir o ambiente. Mas, eu achei que não. Que ampliou, na verdade, nessa questão da cabeceira. Pegando a parede inteira e tudo mais. Enfim, gente. Tô muito apaixonado pelo meu quarto. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. E é isso. Em breve eu volto aqui com vocês com mais um vídeo novo. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Um super beijo. É nóis. Falou tchau. Eu fui.